Olá, boa tarde e bom dia à Guilhermina e aos colegas que estejam a assistir a Partido do Brasil. Bem-vindos à nona sessão do Simpósio Permanente do CESM, que conta com a participação da Guilhermina Lopes e uma comunicação intitulada O Musicar Local no Jornalismo de Mário de Andrade e Fernando Lopes Graça. O meu nome é Mariana Calado, sou colega da Guilhermina no CESM e no grupo de teórica crítica e comunicação e sou também uma das coordenadoras do núcleo de estudos em música na imprensa. A Guilhermina Lopes está a realizar o seu pós-doutoramento no Instituto de Estudos Brasileis da Universidade de São Paulo, sob a supervisão da professora doutora Flávia Toni e tem financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A sua investigação em si no estudo de jornalismo musical de Fernando Lopes Graça e de Mário de Andrade, ambos compositor... não, compositor, Fernando Lopes Graça, compositor, crítico musical e ensaísta. Mário de Andrade, escritor, professor, musicólogo e também crítico musical. Esta investigação insere-se no projeto O Musicar Local, novas trilhas para a etnomusicologia da Universidade de São Paulo e da Universidade de Campinas e congrega investigadores de diferentes graus de formação e temáticas de estudo entre etnomusicologia, tecologia e musicologia. A Guilhermina doutorou-se pela Universidade Estadual de Campinas com uma tese sobre a obra musical de temática brasileira de Fernando Lopes Graça e foi precisamente para o seu doutoramento que tivemos a oportunidade de a conhecer e a sua investigação, pois realizou um estágio no CESM sob orientação do professor Mário Beto Carvalho. A sua apresentação de hoje irá afersar sobre os textos de Fernando Lopes Graça e de Mário de Andrade, publicados na imprensa periódica portuguesa e brasileira e nos assuntos, pensamentos estéticos e preocupações que eram expostos nesses mesmos textos. Obrigada Mariana, boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Então, como a Mariana brevemente apresentou, essa pesquisa se insere num projeto temático chamado O Musicar Local, novas trilhas para a etnomusicologia. Na verdade, a minha pesquisa pessoalmente fica numa interface entre a musicologia histórica e a etnomusicologia. é um projeto financiado pela FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, desenvolvido na Unicamp e na USP, e ele se apoia, a ideia de musicar é uma tradução do termo musicing, do etnomusicólogo Christopher Small, que descreve as mais diversas formas de engajamento engajamento com a música, seja a performance, a composição, a própria escuta musical, todas as pessoas que estão envolvidas nas relações de produção que envolvem as práticas musicais, uma visão da música mais como um processo a partir de uma rede de relações do que apenas focada no produto final. E sempre a relação das diversas práticas musicais com a localidade. Nesse sentido, eles tomam muito como base a noção de localidade como estrutura de sentimentos, não necessariamente como um local físico, como um ideal de pertencimento a uma comunidade. a partir do antropólogo Arjun Apadurai, que tomou esse termo do Raymond Williams, por sua vez, e a ideia de localidade como algo sempre relacional. A localidade, ela se define em relação com outras localidades a partir da geógrafa Doreen Massey. E a ideia, então, de redes de sociabilidade e mundos mundos musicais que vem do conceito do Howard Becker, de mundos da arte, e a sua adaptação à música pela Ruth Finnegan. Nós podemos estabelecer muitos paralelos entre as figuras do Fernando Lopes Graça e do Mário de Andrade, tanto pela sua múltipla atuação como artistas, o Mário mais no campo da literatura, da criação literária, e o Lopes Graça na música, na pesquisa da música de tradição oral, muito com a ideia de utilizar esse material para a criação de uma música de concerto com características nacionais, a atividade como críticos, não só de música, mas de outras artes, que é o foco dessa minha pesquisa, e também a atividade pedagógica. Nós podemos notar em ambos uma visão crítica da indústria e das políticas culturais do seu tempo, e a partir da etnomusicóloga Kay Chalamet, nós podemos defini-los como o que ela chama agora de músicos sentinelas, que são figuras que têm um papel de liderança, de pioneirismo no seu tempo, e de guardas da tradição, não num sentido de fixação, mas num sentido de atuação em gestão de políticas culturais, como foi o caso do Mário, de políticas patrimoniais, e na atuação mais direta mesmo, no caso dos dois, no estudo da música de tradição oral. O Mário e o Lopes Graça não se conheceram pessoalmente, nem se corresponderam diretamente, mas existe toda uma rede de sociabilidade em torno deles, eles têm vários interlocutores em comum, e o Lopes Graça chegou a visitar o Brasil duas vezes, mas isso foi depois do falecimento do Mário de Andrade. Então, alguns elos entre os dois, o compositor Heitor Villa-Lobos, o compositor Mozart Camargo Guarnieri, o escritor Manuel Bandeira, a Oneida Alvarenga, o Lopes Graça compôs várias obras de temática brasileira, a partir de uma antologia de melodias, de canções publicada pela Oneida Alvarenga, que foi aluna do Mário de Andrade, só que, na verdade, várias dessas melodias foram coletadas pelo Mário de Andrade e publicadas anteriormente. Então, o Mário foi uma fonte indireta musical para o Lopes Graça. O compositor Francisco Mignone também é um interlocutor em comum, o escritor Adolfo Casais Monteiro, o Camargo Guarnieri e o Lopes Graça estudaram na França com o Charles Queclan no mesmo período, e a escolha do Queclan pelo Camargo Guarnieri como professor foi uma indicação do Mário de Andrade, uma composição do Lopes Graça chamada 17 Canções Tradicionais Brasileiras, para coro a capela, foi dedicada por ele à memória do Mário de Andrade. Nós podemos notar referências também, não só nessa fonte indireta das melodias, nas composições, mas também o compêndio de História da Música do Mário de Andrade é citado no livro Introdução à Música Moderna, de Lopes Graça, e os Amigos em Comum, eles faziam paralelos entre ambos. Numa carta do compositor brasileiro César Guerra Peixe ao musicólogo brasileiro Mozart de Araújo, O Guerra Peixe define o Lopes Graça como o Mário das Bandas de Lá. Bom, eu então estou centrando essa pesquisa em textos de jornalismo musical, dos dois autores, de crítica jornalística propriamente dita, devido à sua grande circulação, a essa ideia do calor da hora, dos debates estéticos, como que os acontecimentos políticos também repercutiam, pelo aspecto propositivo desses textos, que também nos dá uma amostra do seu pensamento estético, a partir desses textos nós temos muitas pistas sobre essas redes de sociabilidade, as leituras que ambos faziam, né, os textos que eu selecionei grosso modo se concentram nas décadas de 1930 e nas décadas de 1940, que pega aí o período entre guerras e a Segunda Guerra Mundial, né, o Mário falece em 1945, e entre os textos do Corpus também, tem alguns textos do Lopes Graça mais para o fim da década de 40, início da década de 50, esses textos, a maioria foi publicada posteriormente em coletâneas, né, a chamada obra literária do Lopes Graça, e também as obras completas do Mário de Andrade, uma série de coletâneas de crítica musical desses dois autores, está publicada em livro, mas apesar de eu ter selecionado a partir da textos de jornalismo musical, na pesquisa eles frequentemente estão sendo postos em relação com outros gêneros textuais dos dois autores, então ensaios, obras didáticas, discursos e palestras que foram posteriormente publicados, e no caso do Mário, alguns elementos da própria criação literária. Bom, os acervos, né, o espólio do Mário de Andrade se encontra no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que é onde eu desenvolvo o meu pós-doutorado, e o do Lopes Graça, no Museu da Música Portuguesa, em Cascais, e devido à questão da pandemia, a maior parte da minha pesquisa tem sido virtual, a maior parte dos contatos que eu tive até agora, né, agora, no fim desse ano, o acervo do IEB está reabrindo, eu também, eu consegui uma bolsa para realizar no próximo semestre o estágio no CESEM, que me permitirá, né, fazer a pesquisa no acervo do Museu da Música Portuguesa, caso a abertura relativa que nós temos até agora continue, caso a burocracia seja tranquila, né, E não só as fontes originais de imprensa são possíveis de consultar nesses acervos, mas também fontes auxiliares, programas de concertos, a que se referem a essas críticas, marginália de livros, né, as anotações marginais nos livros, a correspondência dos dois autores. Eu selecionei inicialmente um corpus de textos, mas a pesquisa, ela acabou tendo como foco maior os temas, e o que eu venho desenvolvendo acaba se usando de várias outras fontes, né, não se fixando em textos específicos, né, E eu consegui identificar, então, alguns temas que são recorrentes nessa produção. No caso, essas relações entre popular e erudito, local e universal, às vezes também escrito como nacional e universal, artista e artesão, a questão da técnica, da formação do artista, do seu papel social, e a língua e a música. Em princípio, a ideia era trabalhar com todos esses aspectos, mas a questão da língua e da música tem muitas especificidades, ela se distingue bastante dos outros temas, e ela demanda um estudo muito grande, então acabei fechando o escopo da pesquisa nessas outras questões. Bom, com relação à questão do artista e do artesão, ambos discutem bastante a formação e o papel social do artista, e a relação entre arte e técnica. É muito presente nos dois a crítica ao virtuosismo, puro e simples, né, e a importância do que eu estou chamando aqui de musicar local, né, de uma visão mais concreta das práticas musicais, a importância não pensar, não se fixar na figura do grande virtuose, do grande gênio, mas a música como uma atividade cotidiana, né, a importância dessa, da música inserida na vida cotidiana da sociedade, né. Então eu trouxe aqui um trechinho de um artigo de 1943 do Mário, chamado A Carta de Alba, em que ele cria, né, como se fosse uma carta a uma amiga dele, que existiu de fato, falando para ela não se acanhar, né, de tocar piano para os seus amigos e tal, porque ela ficou muito presa a esse ideal, né, do gênio romântico, e ele fala muito como que esse ideal é prejudicial para as práticas musicais, para o pensamento artístico, estético do seu tempo. E nessa mesma linha também, né, essa relação entre a arte, o desenvolvimento técnico e o engajamento social do artista, e esse apelo que o Lopes Graça traz, né, no artigo A Música e o Homem, então, e há, portanto, que tomar partido, ou ser roxinol morto ou homem vivo. Com relação à questão do local e do universal, é sempre a ideia de uma música que, a partir da incorporação das características locais, atinja uma ressonância universal, né, uma relevância, um diálogo internacional, e que nós podemos questionar, né, isso seria a busca de um diálogo ou uma legitimação a partir de padrões dominantes, né, O Antônio Cândido, num artigo, que é um estudioso brasileiro da literatura, num artigo chamado Uma Palavra Instável, ele fala da complexa dialética que os artistas modernistas brasileiros tinham que desenvolver, né, atualizando esteticamente a sua produção a partir de padrões da Europa Central, que era de quem eles queriam se desvincular, né, se tornar autônomos, né, mas eles tinham que se servir dessas vanguardas europeias, e eu creio que o mesmo a gente pode aplicar a produção do Lopes Graça, pensando em Portugal como culturalmente periférico em relação à Europa Central. Nós podemos entender, por senso comum, os dois como cosmopolitas, através das suas leituras, eles eram muito atualizados em relação ao que acontecia no cenário internacional, o Lopes Graça um pouquinho mais que o Mário, através de viagens também, mas o termo cosmopolitismo é muito frequente no discurso deles com sentido negativo, muitas vezes também utilizado o termo internacionalismo, associado a individualismo, desenraizamento. Nesse sentido, está presente na produção dos dois uma crítica à influência da ópera italiana nas músicas dos seus países como um elemento de homogeneização. Ao mesmo tempo, está muito presente a desnaturalização da ideia da música da Europa Central como uma música universal. Então, eles estão sempre ressaltando que determinados compositores são italianos, apesar de essa configuração italiana, os alemães serem um pouco posterior, mas eles estão sempre destacando o caráter regional, a origem, especificidades regionais de cada um deles. E a gente vê também, com relação a esse aspecto que o Antônio Cândido destacou, de buscar como referência às vanguardas europeias, acaba tendo, ao mesmo tempo que se valoriza as características musicais locais, se busca uma espécie de língua franca, de práticas composicionais. No ensaio sobre música brasileira, o Mário de Andrade chega a afirmar o problema da harmonia não existe propriamente na música nacional, simplesmente porque os processos de harmonização sempre ultrapassam as nacionalidades. E aqui eu coloquei duas citações dos dois, uma do ensaio sobre música brasileira do Mário e outra numa entrevista que o Lopes Graça deu a um jornal brasileiro, em que eles estão justamente destacando. Nós nos habituamos a falar em bar, em palestrina, Ramon, Mozart, como universais, mas nós esquecemos as especificidades locais, regionais das suas origens. Com relação à questão de popular erudito, é bastante complexa, tem várias controvérsias, mas nós podemos já, a partir da ideia da pesquisa, da música de tradição oral, eles destacam práticas e populações invisibilizadas, está muito presente na crítica de ambos, na crítica jornalística de ambos, uma crítica à massificação mercadológica da música e à estetização da política no contexto do salazarismo e no contexto do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que foi de 1937 a 1945, que tinha várias características de extrema-direita, de um nacionalismo mais ufanista. O tratamento, voltando à questão do musicar local, da prática musical como expressão e extensão da experiência vivida, isso é muito bonito a gente observar nos textos do Mário, do Turista Aprendiz, que é uma série de crônicas jornalísticas dele sobre viagens que ele fez ao Nordeste do Brasil em 1928 e 1929, e ele fala muito da música popular que ele encontrou, especialmente de um cantador chamado Chico Antônio, ele destaca muito essa ideia da relação da música como expressão do vivido, do cotidiano. Apesar da gente sempre pensar na defesa deles da música rural, de tradição oral, como base para uma música nacional de concerto, também não deixam de estar presentes algumas referências positivas à música popular urbana, principalmente na produção do Mário de Andrade, e também eles não veem de uma forma apocalíptica, nem nada disso, as novas tecnologias, muito pelo contrário, eles destacam a relevância das novas tecnologias de gravação e reprodução para a pesquisa, para a divulgação musical. No caso do Mário, tem uma polêmica bem específica, que infelizmente eu não vou conseguir aprofundar nessa exposição, que é sobre a modinha, um debate que se travou no jornal Estado de São Paulo em 1941 com o Roger Bastide, que era um professor francês que dava aula na USP, no Brasil, sobre essa ideia, mas a modinha ela teria origem erudita e depois ela teria se popularizado ou o contrário. E é sempre importante a gente ter em mente essa relação problemática dos intelectuais com a cultura popular, que ela é muito ambivalente, tem uma ideia muito forte de valorização, de fascínio mesmo deles por essa produção, do destaque, da riqueza dessa produção, mas existe um distanciamento, eles estão numa outra situação social, eles têm uma outra formação, então, isso às vezes acaba colocando no discurso deles uma valorização maior da música de concerto, por exemplo, e aí eu coloquei como referência um texto que discute isso muito bem, que é o Getúlio da Paixão Cearense, do José Miguel Wisnik. Eu trouxe aqui alguns trechinhos sobre questões relativas à música popular, então, com relação a essa debate da modinha, o Mário destaca um fato só é folclórico ou etnográfico quando já é tornado constância social das classes, digamos, populares, ele fala que a modinha nunca se popularizou propriamente, porque ela não se tornou, todas não se tornaram anônimas, nós conhecemos muitos autores de modinhas, e aqui o Mário falando das questões positivas relativas à música mecânica, às tecnologias de reprodução e gravação musical. Bom, de maneira geral, nós podemos destacar na produção dos dois esse destaque e essa visão mais pé no chão, como nós dizemos aqui no Brasil da música, se distanciando criticamente desse ideal do artista como um ser à parte da sociedade, como um gênio inspirado, mas pensando a música como atividade prática, cotidiana, concreta, contextual, presença de muitas contradições e ambivalências também, às vezes a valorização de modelos que se criticam, essa questão em relação à música popular, essa posição problemática deles enquanto autores, com relação à resolução, não vou dizer assim, mas a forma como eles lidavam com esses problemas, muitos deles em muitas situações tinham consciência dessas contradições, a gente percebe um certo padrão do Lopes Graça, mais uma ideia de uma compartimentação para organizar, uma ideia de um discurso dele de que nas canções heróicas o que importa mais é o engajamento político, nas outras obras é a questão estética, quando a gente sabe muito bem que na prática essas coisas se misturavam, sobre essa questão, tem um texto muito interessante do professor Mário Vieira de Carvalho, que é o Entre a Autonomia da Arte e o Engajamento Político, uma abordagem dialética, e no caso do Mário de Andrade ele expunha mais nos seus textos as suas crises pessoais, as suas contradições e essa dificuldade de resolver essas questões e a gente pode ter uma referência sobre esse ponto num texto do Pedro Frageli que estudou justamente essa noção essa relação entre engajamento e sacrifício na produção textual do Mário de Andrade e sempre destacando, muitas vezes a gente associa eles muito diretamente a um certo purismo em relação à música folclórica e à crítica à música popular e questões desse tipo e na verdade está muito presente no texto dos dois a crítica a essas visões que seriam exclusivistas e unilaterais e isso tem várias nuances é isso muito obrigada deixo aqui os meus e-mails da USP o Gmail algumas referências de livros citados nessa apresentação e é isso Obrigada Guilhermina pela apresentação e pelo panorama que desenhaste sobre a produção literária de Mário de Andrade e Fernando Lopes Graça abro a discussão a quem esteja ouvido no Youtube ou também no Zoom podem colocar questões no Youtube a partir do chat se não houver nenhuma pergunta posso calhar eu próprio ter que começar por fazer a aula acho acho bastante interessante eu não conheço a produção do Mário de Andrade mas acho bastante interessante como duas pessoas que nunca se conheceram apesar dos pontos de contato que mencionaste terem um discurso ou preocupações tão próximas e sobretudo trabalhando em mais diferentes bem semelhantes porque pelo que eu me informei brevemente sobre Mário de Andrade ela também sofreu um pouco com o próprio regime editorial do Brasil e foi portanto não sei se portanto tem de facto a sua personalidade tem proximidades com a de Lopes Graça mas isso pode estar refletido também e também tem interesse pela música tradicional e em Folhas e como isso também se reflete nos textos a minha pergunta era mais relacionada diretamente com o género jornalista crítica musical eles escrevem críticas a concertos não sei se pesquisaste muito sobre isso mas em fronteira de que forma é que estas preocupações nomeadamente relacionadas com o papel do artista na sociedade e se refletam a nona crítica musical Lopes Graça no Instituto do Mário de Andrade que eu conheço menos até bom no caso acho que até importante contextualizar que especialmente eu acho que nos dois a gente pode notar isso mas especialmente no Mário os gêneros textuais eles se misturam a gente consegue distinguir o que é uma crítica mais circunstancial de um espetáculo mas aquilo se mistura muito com a crônica ele teve espaços em alguns jornais que tinham mais uma cara de crônica do que de crítica então alguns dias ele não estava comentando um espetáculo propriamente dito mas trazendo alguma questão para debate então acho que a primeira coisa a se destacar e como que isso aparece tanto num gênero que é circunstancial é isso pensando num exemplo bem onde a gente pode ver uma crítica a um espetáculo específico e como que isso revela esse olhar para questões mais amplas eu lembro muito bem de uma coluna que ele tinha no final da década de 30 em 38 39 na revista do Brasil do Rio de Janeiro quando ele foi um período um curto período em que ele morou no Rio de Janeiro foi professor lá e ele está falando de um concerto que ele assistiu de uma orquestra infanto-juvenil no Instituto Nacional de Música que era uma instituição de ensino superior de música e ele fala num dado momento assim a verdadeira música é a que se faz nas escolas nas igrejas nos bairros justamente destacando essa questão mais mais cotidiana se distanciando de um ideal do que seria uma música superior mais refinada e obviamente ele destaca a qualidade técnica daquele espetáculo o Lopes Graça tem um artigo que é Virtuoses e Virtuosos em que ele contrapõe um concerto do Viana da Mota com o de um outro pianista estrangeiro que estava em Portugal destacando uma profundidade maior da abordagem do Viana da Mota e um virtuosismo mais exibicionista nesse outro nesse outro pianista então assim esses são casos em que isso aparece de uma forma muito direta a outra questão é que esses textos eles estavam em constante diálogo então muitas vezes um texto que surgia na imprensa ele dava a origem a uma reflexão mais aprofundada então o Mário por exemplo ele tem um ensaio chamado o artista e o artesão que é o o cerne desse debate sobre a ideia da arte da técnica o engajamento social do artista e antes desse texto que na verdade ele surgiu como uma uma aula inaugural quando ele foi ser professor no Rio de Janeiro teve toda uma polêmica na imprensa com autores das artes plásticas da literatura sobre essa questão de arte técnica então às vezes um debate que é mais cotidiano mais circunstancial é reelaborado no num texto ensaístico numa publicação mais mais extensa mais aprofundada às vezes na correspondência a gente consegue perceber a elaboração desses textos ele comentando ele tem uma conferência chamada o movimento modernista em que ele faz um balanço da semana de arte moderna de 1922 e ele é muito crítico dessa ideia de que eles estavam focados demais em atualização estética e não tinham ainda tanta preocupação social e a gente consegue ver na correspondência dele com o escritor Manuel Bandeira desse período ele falando sobre essas questões então assim os os gêneros se misturam né não sei se eu respondi exatamente a sua questão sim acho que em Lopes de Graça isso também acontece bastante os gêneros misturam-se e ele próprio ele a certa altura deixa de escrever crítica musical crítica a concertos e também crítica teatral na verdade mas continua sempre a produzir ensaios e a publicar o seu pensamento estético e lógico em relação da música acho que crítica musical acaba por ser às vezes um bocado pessoa se despreza a ter que comentar o concerto mas muitos autores têm a tendência e o interesse também em explorar outros assuntos que sejam pertinentes mas obviamente que há sempre o problema da restrição de espaço dos jornais e tudo mais e isso há uma outra questão que era o Mário Dandrade escreveu para que tipo de periódicos ou publicava em que tipo de fontes mencionaste da revista do Brasil não tem a ver aqui se calhar bom ele escreveu para vários periódicos do material que eu tenho tido contato ele escreveu alguns artigos para o estado de São Paulo logo no início da carreira dele ele escrevia para um jornal chamado A Gazeta e é bem interessante tem um pesquisador chamado Eduardo Sato que fez a dissertação de mestrado sobre essa crítica musical inicial do Mário é interessante observar a presença de preocupações similares e como que elas vão se transformando então teve a Gazeta o estado de São Paulo a revista do Brasil ele foi muito ativo em alguns periódicos que já não são a imprensa do dia a dia mas são periódicos especializados assim como o Lopes Graça atuou muito na Gazeta Musical e de Todas as Artes o Mário logo no início do que a gente chama de modernismo brasileiro logo a seguir a Semana de Arte Moderna década de 20 então ele teve na revista Ariel que era na direção inclusive no corpo editorial da revista Ariel que era uma revista especializada em música a revista Clarkson que era mais ligada à literatura então esses periódicos mais especializados ele teve uma coluna que é onde esse engajamento político é mais explícito que é bem no final da vida dele o tipo de coluna que ele tinha era chamado de rodapé era um espaço em que ele tinha muita liberdade então era mais crônica do que crítica musical propriamente que era na Folha da Manhã era uma coluna chamada Mundo Musical e um pesquisador chamado Jorge Colli estudou no doutorado dele um pesquisador professor brasileiro essa produção ele vai até para a ficção mesmo dentro desse espaço ele tem dois dois livros que acabaram sendo publicados postumamente separadamente porque ele vai ele vai entrar nessas questões a partir da ficção que é o banquete que é uma a cena de um almoço em que tem um político uma cantora um jovem compositor um jovem estudante eles estão debatendo ali sobre os rumos da música tem também o vida do cantador em que ele pega o cantador Chico Antônio que ele conheceu no Rio Grande do Norte na década final da década de 20 ele transforma esse cantador num personagem e vai vai colocar ele numa situação de migração para um outro estado na questão da cultura do café e ele vai ele vai criar todo um um romance em cima disso e que tem muitas questões sociais também envolvidas bastante interessante acho que a figura do Mário de Andrade merece muito bem ser conhecida eu pessoalmente se desconhecia sobretudo esta faceta dele e acho que mesmo os paralelos de Lopes Graça são interessantes mesmo e não sei se há mais se alguém quer fazer uma questão parece que no YouTube não há ninguém clicou perguntas ok houve um colega Leonardo Feixas que dá congratulo a Guilhermina parabéns pela investigação acho que sim o Léo foi meu colega na graduação no mestrado e é meu colega de Cezem também um grande abraço para ele nesse caso não sei se quer dizer alguma coisa sobre o projeto de investigação musical local há mais há mais investigações em torno de trabalhos sobre jornalismo musical ou ou é só desculpa eu não entendi o início da pergunta ah desculpa no se está a perguntar se queres falar só um bocadinho do projeto musical local e se está a perguntar se havia mais investigações centradas em jornalismo musical ou em fontes periódicas ou outros países no jornalismo musical é apenas a minha pesquisa mas tem duas outras pesquisadoras do projeto que trabalham com o acervo do Mário de Andrade a professora Flávia Tone que é a minha supervisora e a Rosângela Franciscini que é uma pós-doutoranda também sob supervisão dela que estão estudando manuscritos inéditos não publicados ainda muito com vias à publicação de uma edição crítica comentada de estudos do Mário de Andrade sobre o boi em diferentes manifestações tradicionais brasileiras em várias regiões do Brasil é um projeto muito diversificado o musicar local a gente nós somos cerca de mais de 40 pesquisadores desde iniciação científica até professores titulares professores catedráticos das áreas principalmente de antropologia de etnomusicologia de musicologia e assim tem pesquisas muito diversificadas então pessoas que estudam questões de netnografia mesmo trocas musicais através da internet comunidades de música cigana na cidade de São Paulo é uma das pesquisas também teve uma pesquisadora que estudou a música dos catadores de material reciclável nas ruas como que eles se engajam que eles cantam que eles ouvem e agora ela está estudando a prática musical esse engajamento com a música em prisões a Suzelle que é a coordenadora do projeto ela tem estudado muito a repercussão musical das questões políticas atuais no Brasil a partir de um grupo chamado Família Passos que compõe várias marchinhas comentando satirizando toda essa situação do governo Bolsonaro então são pesquisas bastante distintas Muito obrigada Guilhermina fica a nota de quem estiver a assistir ou possa assistir em definido a sessão pode sempre colocar comentários perguntas e sugestões no próprio comentário de YouTube ou escrever diretamente a Guilhermina Lopes e se não havendo mais nenhuma participação anuncio então que a próxima sessão decorre no simpósio do 6M decorre no dia 16 de dezembro também às 14h e conta com a apresentação da Maria Mialovic Pereira do Grupo de Investigação Educação e Desenvolvimento Humano e que irá apresentar um trabalho intitulado Observação das Aulas Individuais de Violino sobre o Prisma da Autoregulação da Aprendizagem com a moderação de Clarissa Foleto do INET-MD é a sessão decorre às 14h e o link do Zoom é o mesmo para que tenha usado nesta sessão uma vez mais Guilhermina muito obrigada pela sua participação e por voltar a ouvir e ver mesmo à distância muito obrigada boa tarde e eu espero que nós possamos nos rever presencialmente em breve sim esperemos que sim em breve boa tarde a todos obrigada tchau tchau